Música A Barbie! Barbie não, quem preto? Respeito! O Ken Direto de Salvador Inclusive A Barbie teve que fazer um Ken diferente Porque o Ken não tem rola E nós tem Bastante, então Não tem rola, mas tem um ovão Meus amigos Fui ver o Filme da Barbie Irmão, tu é do ovão também, né? Ela tá brilhando demais Também, é só ovo, né? De aldeia de pobre Só o ovão Fui ver o filme da Barbie Não gosto Mas minha mulher falou A gente vai assistir o filme da Barbie Eu falei, eu não quero Tá passando o missão impossível Ela falou, quer ficar na punheta? Show da Barbie Ela falou, quero que você vá de rosa Eu falei, não quero Ela falou, você vai dizer o que eu quiser, cara Não tem desculpa, não Aí eu Tenho roupa rosa Botei, ela falou Pentei o cabelo Pentei o cabelo pra cima Eu fiquei igual o Bob Eu queria ficar igual o Ken Fiquei igual o Bob Aí fomos pro show da Barbie Chegou lá Todas as mulheres de rosa E eu também E a mulher me olhou e falou assim Olha que viadão do caralho Fiquei fragilizado Eu fui hostilizado antes de entrar Comecei a andar mais eré Peguei a pipoca aqui, ó Que isso? Tá pensando que eu sou frágil? Minha mulher falou, tu é frágil Eu falei, eu não sou não Eu sou um homão Ela falou, é um homão Ficar doentinho pra ficar Cuida de mim Porque a gente tem força física Mas emocionalmente A gente é uma bosta Tanto que a minha mulher Ganha todas as discussões lá em casa Todas Ela falou assim, ó Eu vou sair com meus amigos Ela falou, não vai não Mas por que eu não vou? Ela falou, vai sair com meus amigos? Eu vou sair com minhas amigas Você conhece elas, né? Eu falo, é Eu vou ficar em casa mesmo É melhor Melhor Porque a mulher Ela é muito mais forte mentalmente que o cara Muito mais forte A minha mulher ganha todas as discussões Teve um dia que ela deixou a sandália no meu carro Eu falei assim, leva a sandália lá pra casa? Ela falou, não, eu vou deixar aí Eu falei, por que não leva? Ela falou, por que não posso deixar? Eu falei, não, você pode, mas é melhor levar Não, vai ficar aqui sim E aí? Eu falei, deixa a sandália aí Vou discutir? Porra, pra eu ficar na punheta? Porra, me livre Quem resolve quando casar o hétero? Quem resolve se vai ter sexo ou não? A mulher Não é a gente Eu posso estar com o pau trincando top Ela fala, não, eu não vou dar hoje não Vai tomar banho O cara vai tomar banho A rola, volta a murcha assim Ela fala, e aí? Vai querer ainda? Eu falo, deixa pra amanhã Deixa pra amanhã Amanhã quando eu acordar O filme é muito legal E eu entendi Porque eu assisto o filme da minha mulher Umas coisas que eu não gosto Eu assisto Casamento às Cegas Bateu aí, né, pai? São casados? Ó, não faz nenhum sentido Eu casei enxergando e deu merda Sem enxergar Porra, não vai dar certo, caralho Aí estão os dois apaixonadinhos e tal Falei, meu irmão, eu tava pegando em você E eu pensei em não casar O cara sem ver Aí quando o cara vê no gostosinho Tá sem internet Porra, vareto, pautorano Né, lock, lock, lock Tá tudo certo Chega, eu assisto, eu assisto mesmo Tudo bem, vamos ver Vamos abrir nossos Instagrams Eu falo, meu Deus do céu Isso já vai dar merda pra mim Que sou oito anos casado Pensa os caras Quando chega uma mulher e fala assim E aí, lindo? A mulher já olha e fala assim, ó Aí o cara fala Não, é que Eu vou explicar pra ela Não, deixa eu falar Aí o cara fala Não, deixa eu resolver A mulher fala Ah, tu vai resolver? Ela já levanta Meu amigo, se a mulher levantou do teu lado O cu já fica aqui, ó Fudeu, fudeu Eu vou casar daqui a pouco Fudeu A mulher é que manda A gente tem que convencer a mulher De fazer as coisas que a gente quer Por exemplo Eu quero assistir um jogo Eu sou vascaíno Meu time não tá bem Não tá bem não Não tá bem eu tô Sendo legal Tá ruim que só a porra E aí eu falo assim Xanxa, eu quero ver o jogo do Vasco Ela fala, pra quê? Tu só fica irritado O time tá uma bosta Vamos por favorzinho Eu pago pra você um drink Ela falou Você paga? Eu tenho dinheiro Falei, então Mas tem como você me acompanhar só? Aí tá bom Ela senta lá e fica assim A mulher quando vai assistir coisa Com o cara que ela não gosta Ela senta aqui Abraça o cara E ela nem tá vendo Mas tá me rodeando o braço do cara Peraí, pô Deixa eu ver o jogo Ela fala O jogo tá ruim, né? Por que que foi impedimento? Não dava pra usar o jogo Dizendo, ó Impedimento é o seguinte É igual Você fala Não, deixa eu ver o jogo lá Tá bom, então Desculpa Ó Você fala Quer batata? Vê teu jogo aí Foi assim que ela me convenceu Aí pro filme da Barbie Ela comprou os ingressos Meu irmão, inclusive Meus amigos Vai assistir Mas tem que comprar antecipado Que tá tudo lotado Lotado Aí ela foi Comprou os ingressos Fale assim, ó Aí a mulher comunica Que vai fazer alguma coisa O cara fala assim, ó Tem como a gente ir no aniversário De um amigo meu Que vai ser semana que vem Ela fala Ah, vou ver aqui na minha agenda A mulher comunica Fale assim, ó Se levanta Bota essa roupa aqui Que eu escolhi E nós vamos Assistir o filme da Barbie Eu falei Eu não quero Ela falou É o quê? A gente vai sim Quero ver você no Wii Você não vai ir não? Vou chamar mais amiga Falei, eu vou Chegamos lá na fila Aí ela falou assim, ó Vai lá com Barbie Poca Aí eu fui com Barbie Poca E aí o cara do caixa Me olhou e falou assim Um negão desse Todo de rosa Eu falei Meu amigo, você é casado? Se você for casado Não é você que resolve não, porra Ó, eu tô de... Ela escolheu minha roupa hoje Eu tenho 50 cueca box Ela falou Você vai com cueca box vermelha O filme é muito legal A gente tem que fazer as coisas Que o outro cônjuge quer Eu fui de mente aberta Comecei a assistir o filme Algumas coisas eu não gostei Obviamente Mas outras eu achei top Falei Faz sentido mesmo É, isso realmente Eu não vou dar spoiler Mas Quem já assistiu o filme aqui? Assistiu? Fala nisso, minha preta Você sabia que a Barbie preta Só veio depois de 20 anos? O Bob não era preto não O Bob tinha o cabelo preto Eu lembro porque eu brinquei Com as minhas amigas de Barbie Por quê? Porque eu era feinho A chance que eu tinha De encostar nelas Era brincar com o Bob Porque o Ken é loiro Aí eu falei Coma pra mim um Bob Aí com o Bob Cabelo preto É o que tem Aí quando chegou Eu fui dar uma olhadinha no ovo O ovo mago Falei Não é bem isso que nós somos não Sou o Ken da Bahia Capoeirista Uma boa trança Um ovão bom Aí Comecei a assistir o filme O filme é muito interessante O filme fala Com uma mulher Que do 1960 Ela era do ano de casa E ela achou Que não era só Para as crianças Brincarem Para as meninas Brincarem Só de passar roupa Ou de boneca A Barbie pode ser dentista A minha mulher Começou a chorar muito Porque ela falou Cara Esse filme tem muito mais a ver comigo Do que você imagina Porque eu achei Que a minha vida É ser perfeita Igual a da Barbie Eu falei Essa parte eu não entendi não Porque eu faço tudo lá em casa Eu sou perfeito para você Paulo Curece Quem aí Que é loiro Eu não A minha família O meu pai Meu pai é coelho do exército Mas ele sempre foi um cara Muito Com a cabeça aberta Eu queria Dinheiro para sair Meu pai falou Passa a roupa Eu falei Não entendi não Era Você dizia Para eu bater em alguém Na rua Ele falou Não Passa a roupa Lava a louça Meu pai fiscalizava Tá sujo Lava de novo Então eu nunca tive Essa masculinidade frágil Essa fragilidade Dizer Aí se lavar a louça O pau não vai subir Olha Eu agradeço ao meu pai Porque o meu pau Tá subindo direto Se eu não tô lavando a louça Nossa Eu ia estar de pau O tempo todo aqui Tá porra Se isso diminui Se isso diminui a masculinidade Tem que ir Vai lá assistir Vai com a mente aberta Não é? Com a mente aberta Peço o que é bom Isso concordo Isso discordo E aí o filme Pinta um quem Que é um homem idiota Aí Eu vi uns caras falando assim Ó Nada a ver Eu não sou assim idiota Então Tu não é assim agora Matou com 17 anos Todo homem com 17 anos é idiota Passa uma mulher Ele fala Aí que gostosa Aí que gostosa Mulher passa e fala assim Oi? O cara fala Não Todo homem é idiota Meus amigos Como é Que a gente é convencido A fazer alguma coisa Por uma punheta só Eu tô em casa Sábado De folga Minha mulher fala Vamos na 25 de março Eu falo Não vou Ela fala Eu tenho certeza Eu falo Tenho Ela vem aqui ó Deita perto de mim Faz um bolinho Vocês estão ligados o bolinho? A rola vem E ela fala E aí? Eu falo Vamos Só termina Só termina Irmão Assista um filme Assista os negócios Que a tua mulher quer Sempre ela tem que ir Nas coisas que você quer Imagina A tua mulher fala Vamos lá na casa Da minha mãe Fala Puta que pariu Que saco Eu não vou nada falar Então Se você for Quando voltar Tem um presente Cara Então vamos Chega ela fala E aí Tudo bem? Tudo bem E aí? Tá tudo jóia? Tudo jóia Vamos beber? Vamos beber Você que vai beber Com teu sogro A mulher fica Tá bebendo demais Não quer uma aguinha? Vai chegar em casa Chegar em casa Não, porque a gente bebe O homem bebe Ele fica bem Mas ele vai dormir A mulher bebe Com a tua mãe A bebida vai pra xereca Direto Ela vem com má vontade A minha mulher começa a beber Eu já diminuo Eu falo Dá uma energética Um café Que eu vou ter trabalho hoje Ó Quem aí é casado? A gente sempre faz amor Ou transa A mulher bebe Ela quer fuder Você fala Oi Ela Eu vou fuder hoje E a mulher A cara de tesão E de raiva É a mesma Então você não entende direito O que tá acontecendo Passou da porta Ela fala Eu vou te fuder hoje O cara fala Mas eu vou te fuder O cara do teu pai A gente se divertiu lá Ela fala Vou fuder Eu vou fuder Bem gostosão hoje Vai tomar banho agora O cara fala Eu vou tomar banho com medo Meu Deus do céu Essa mulher vai arrancar meu ovo fora Tá uma Porra Porra Meu amigo Ó Os caras que tem cabelo Suiza careca A mulher Quando tá com tesão Ela pega Aqui ó Eu chamo de Alça de boquete Ela pega Aquela Fala Bona filha da puta Chupa essa porra Não é pra gozar agora não Não é pra gozar agora não Se segura hein E a gente não consegue segurar Porque quando a mulher Começa a falar putaria A gente se empolga A rola vai trincando Ela fala Não é agora Não é agora Segura Aí o cara fica assim ó Meu Deus Se eu gozar Eu vou levar um tapa na cara Minha mulher já aprendeu O que contou pra gozar Ela pega na minha biqueta E troca a estação Tá na band E ela joga pra Eu falo Como é que tu sabe Que ia lá Eu falo Não Já sei Tá durão Ela falou Eu falo Eu falo Eu travo aqui Ela fala Agora Continua Continua E tem que ter ritmo Meus amigos Tem que ter ritmo Eu já tô falando de sexo Então foda-se Tem que ter ritmo A mulher tá preocupada com o ritmo O cara vai e bota Ela tá contando o ritmo Se você errar Ela fala Porra, qual foi Só segue Aí a gente sabe Que vai gozar Aí a gente começa A bater fofo Só mulher e os caras Tão nada a ver Nada a ver É aquele teu ex Aquele pau no cu Meus amigos Estão finalizando meu show Olha, quem não foi ver o filme da Barbie Vá assistir Vá com a mente aberta É um filme muito legal É um filme feminista É feminista Sim, foda-se Sim, foda-se A tua mulher Ela assistiu contigo O Rambo E ela odiou o filme Por que que tu não pode pegar Um dia do teu mês E assistir um filme que ela quer Pau no teu cu Vai lá, caralho Porra, tamo junto Meus amigos Nós Até a próxima Aplausos